Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu gostaria, nesse vídeo, de compartilhar uma informação com você, que é nosso espectador. Uma informação, inclusive, muito interessante para o momento que o Brasil está vivendo atualmente. Diz o seguinte, Justiça alemã anula eleições de Berlim. O pleito realizado em 2021 foi marcado por caos organizacional envolvendo erros na distribuição de cédulas impressas e falta de urnas. O Tribunal Constitucional da Alemanha, no caso, é o Supremo Tribunal Federal, porque o Tribunal Supremo aqui também seria um Tribunal Constitucional, determinou nesta quarta-feira, dia 16, que sejam anuladas as eleições de Berlim, realizadas em 26 de setembro do ano passado. O pleito foi marcado, nas palavras da emissora pública alemã DW, pelo caos organizacional envolvendo erros na distribuição das cédulas impressas e falta de urnas. A presidente do Tribunal, Lugera Selting, disse que a decisão se baseou na frequência e gravidade dos erros de votação e chamou esses problemas de falhas sistemáticas na preparação das eleições. Aqui, nós, além de todos os problemas, tivemos ainda a definição de um lado. A falha principal foi que aqueles que estavam coordenando o processo eleitoral manifestaram antecipada e muito publicamente que tinham um lado. A decisão afeta as eleições para a Câmara dos Deputados da Alemanha e para as Assembleias Distritais de Berlim. Na ocasião, os berlinenses também haviam votado em um referendo sobre política de habitação. O Tribunal determinou que um novo pleito na região seja preparado nos próximos 90 dias. Aqui no Brasil, nós nunca tivemos nenhuma anulação de pleito presidencial. Se bem que os pleitos presidenciais aqui sempre foram marcados pela predominância do sistema de corrupção. Eu estou falando do sistema de corrupção. Ainda no Alvorecer da República, nós tínhamos a famosa política do café com leite, que discriminavam os políticos que não eram das regiões sul e sudeste do Brasil. Eram eleitos apenas aqueles políticos que pertenciam aos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Por isso, política do café com leite. Quer dizer, São Paulo, a produção de café. Minas Gerais, a questão do leite. E, no fim das contas, isso resultou numa revolução em 1930 de políticos do Nordeste e da região Sul. Principalmente ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que fizeram uma insurreição contra esse sistema do café com leite. Mas aquilo também se tornou um modelo discricionário, porque resultou no Estado Novo, que não admitia eleições. E aí o Getúlio Vargas ficou 15 anos no poder. Quando ele vai para a primeira campanha presidencial, ele coloca o seu candidato, que, no caso, foi o Marechal Gaspar Dutra. Agora, o cara, 15 anos no poder, com toda a estrutura, com todo o conhecimento sobre a máquina, é claro que ele colocou lá o seu comandante da Segunda Guerra Mundial, que era o Marechal Dutra. E, no retorno, em 1950, o Marechal Dutra, ao sair do governo, apoia a candidatura de Getúlio Vargas, que, por sua vez, tinha passado 15 anos no poder e a população estabeleceu com ele uma espécie de memória afetiva. Isso não deixa de ser, também, uma irregularidade. Não por conta de obras, não por conta de realizações, mas por conta desta memória afetiva, que foi imposta pela ditadura massiva do Estado Novo. E, de lá para cá, nós sabemos muito bem que houve duas eleições, três eleições. Uma delas, o Jânio Quadros, que foi eleito em 1960, renunciou após oito meses porque não aguentou a pressão popular. Essa mesma pressão que, hoje, volta às ruas para questionar o resultado da eleição, que eles consideram, os manifestantes, que não foi um pleito limpo, que não foi um pleito baseado no império da legalidade, como deveria ser, pelo que preconizam as leis brasileiras. E tanto não foi que nós temos um presidente que vai para um evento internacional no Egito, mentir da maneira mais descarada, mais abusiva que se possa imaginar. O que demonstra que esse Lula não aprendeu nada com os anos de cadeia. Não aprendeu nada com a pressão que sofreu. Mas como aprender? Se ele tem todo o sistema de corrupção a protegê-lo e a ampará-lo. Ele foi para o Egito num jato alugado pelo José Júnior, que é um elemento da Q Saúde, que está envolvido no escândalo da Qualicorp e que foi preso em 2020 pela Operação Lava Jato para sair, olha só o absurdo. Esse cara pagou uma fiança de 200 milhões de reais. O cara paga uma fiança de 200 milhões de reais é algo similar ao que aconteceu, proporcionalmente falando, aqui no Piauí, quando um dos implicados na Operação Topic pagou uma fiança de 1 milhão e 800 mil reais. Então o cara emprestou um jato para o Lula ir para o Egito. Ele não aprendeu nada. O que foi que ele aprendeu com os anos de cadeia? Absolutamente nada. E agora eles criaram uma outra narrativa. Não tem mais que haver responsabilidade fiscal. O teto de gasto tem que ser quebrado por conta de uma responsabilidade social. Veja bem como eles são artimanhosos para criar narrativas. Responsabilidade social é pegar o dinheiro do povo, supostamente aplicar com o povo, mas, na verdade, deixar uma brecha para a gastança com a compra de votos no Congresso, com a roubalheira que caracterizou os anos do governo Lula e do governo Dilma. Aliás, essa responsabilidade social, que rompe com os princípios da responsabilidade fiscal, foi que levou ao impeachment da Dilma. Eu não acreditava na eleição do PT. Não acreditava em baseando a minha crença no princípio da legalidade. Se fossem eleições limpas, eleições transparentes, não foram. Então o PT se elegeu em nível nacional e aqui no estado do Piauí. A história poderá um dia contar isso ou não, mas nós que estamos vivendo esse momento sabemos muito bem o que está acontecendo no Brasil e o que aconteceu nessas eleições. Portanto, se Berlim anulou, e Berlim é um estado democrático, é a capital da Alemanha, vive um estado democrático e de direito. Só que a corte constitucional alemã não tem absolutamente nenhuma semelhança com a nossa corte constitucional, que é o nosso Supremo. Quando um ministro se dirige para um manifestante, perdeu Mané. Que ministro é esse? Que país é esse? Que corte é essa? Que eleições são essas? E que suposto presidente é esse? Tony Rodrigues, Além da Notícia.